Fala galera, estamos aqui no vídeo, dessa vez outro vídeo de animação de Minecraft Que vai ter o Baby Yellow, o bebê amarelo Eu acho que essa animação vai ser na casa do Baby Yellow Pra acabar de piorar Já de começo, eu vou direto ao ponto, já de começo tem logo uma ovelha em cima de uma cadeira Nada normal, mas tudo bem O esqueleto já jogou o braço dele O Herobrine tá dormindo Veja que dali é o noob do Roblox, né Jogou quem, Herobrine? O Brine acordou assustado Jogou o cartaz do Baby Yellow Na cara do Herobrine Estão oferecendo quem cuidar do Baby Yellow por mil Robux Parece que ninguém quer Mil Robux, velho O zumbi tá pensando que skill que ele vai comprar no Roblox É, o zumbi se ofereceu pra cuidar do bebê O Herobrine já fez aparecer um portal do nada Ok, normal Mentira, nada normal O zumbi parece que deu um mergulho no portal Dia 1 Aí as coisas, assim, não vão tá Não vão tá tão esquentadas As coisas vão tá, assim, mais ou menos, né? Não vai tá aquelas coisas piores que vai ter na noite 2 e 3 O bebê com os olhos bugalhados E o zumbi também com os olhos bugalhados Parece que o zumbi é pai do bebê O bebê quer a mamadeira Ele tá ficando irritado A mamadeira tá lá na cozinha O zumbi tá indo Cozinha normal O tamanho da geladeira A geladeira tá parecendo um armazém Tem uma mamadeira E tem mais de um milhão De coca-cola O zumbi tá bebendo a coca-cola toda O bebê ficou com o olho vermelho O rico zumbi tá demorando muito Se tá no transporte pra cozinha Tá pedindo a mamadeira Jogou a coca-cola pro bebê Ficou irritado Deu um tapão na mamadeira Quer dizer na coca-cola Jogou a mamadeira O bebê tá tomando a mamadeira Jogou de ponta cabeça no lixo O zumbi ficou surpreendido É Ele cagou Agora o zumbi tá até Tapando o nariz pra não morrer O zumbi tá correndo Tá passando mal Daqui a pouco ele vai desmaiar Ele vai deixar o bebê ali Em cima da Do balcão Sei lá Em cima do negócio Meteu a cara Dentro do sanitário De bosta E vomitou O vômito do zumbi Tinha que ser verde Né velho Eu acho que o marrom Que não ia ser O bebê quer a fralda Só faltou O zumbi quase desmaia De tanto fedor Só faltou ele cair Na privada de cabeça Tá trocando a fralda do bebê Tá perfeito Vai botar o bebê agora pra dormir Né Eu conheço esse jogo As coisas estão começando a ficar ótimas O bebê já se teletransportou Da mão do zumbi Pra lá Pra perto da escada Quer dormir O zumbi tá com medo Se eu fosse ele Eu não aceitava esse trabalho Se ele sair daí vivo Ele vai ter mil robux Pelo menos E se ele não sair daí vivo Ele não vai ter nem robux Nem vida Velho os outros monstros Que foram espertos De não aceitar isso Porque é só o zumbi mesmo Vai botar o bebê no Ver se jogou o bebê Ele ponta a cabeça Dormiu Pensei que o bebê ia acabar com ele Missão concluída A noite É Eu pensei que ele O bebê jogou ele da escada Ele caiu Ok Tá sentindo um show Parece Vai dormir agora Noite 2 Agora que as coisas começam a Esquentar muito Esquentar muito não Esquentar Mas a noite 3 É a pior É a última noite O bebê já sai do quarto Se tá transportando pra sala Que é mamadeira Vale Vai criar mamadeira Agora A geladeira Se esticou Lá pra longe Mais de 1 milhão De quilômetros O zumbi vai entrar Que eu sei A porta fecha Nas costas dele Não consegue abrir Mano Se eu fosse ele Eu nem de primeiro lugar Eu nem aceitava Esse trabalho Segundo lugar Eu ia chutar Essa porta Até cair Tá correndo Pra pegar a mamadeira Chegou já cansado Coitado Ainda falta muito Caiu no chão Chorando já Tá com os olhos Vermelho A mamadeira se teletransportou Pra perto dele Ou ele se teletransportou Lá pro Perto da mamadeira A porta da geladeira Virou uma porta normal Legal E ele saiu Ele foi pra cozinha Entrou na geladeira E saiu na sala O bebê ficou irritado Porque demorou E jogou pro bebê E acertou É Se ele errasse E a mamadeira Caísse no chão E derramasse O leite Não ia ter noite 3 O zumbi já era Rumou na cara Do zumbi ainda Ainda ficou rindo Ah vai cagar de novo Agora eu acho Que o zumbi vai morrer Ou vai desmaiar O bicho tá Tá se teletransportando Igual um Enderman Pra todos os lugares Velho Olha só Eu pausei aqui A animação Olha pra essa cena Que bizarro Olha Que 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 é isso Velho Parece que é pai Do zumbi aos olhos Tá parecendo uma laranja Esse aqui tá parecendo Uma maçã filhote E a boca tá Boca de esquisito Sei lá Eu só sei que Eu acho que vai ser O fim do zumbi Coitado Mano Tá passando mal já Por que que esse zumbi Não vai embora velho Ah eu esqueci Não tem como ele ir embora Porque a geladeira Tampando a parte Da sala Tá tampando assim Meu Deus Tá um mar tóxico ali Uma barreira de Fedor O zumbi teve que botar Uma máscara de gás Eu acho que se ele não botasse Esse é o fim dele Vamos botar o bebê Pra dormir Tá subindo as escadas Velho Eu acho que essa é a noite Que a porta vai abrir sozinha Missão concluída Jogou o zumbi O bebê de qualquer jeito Como sempre pulando Da escada Igual o doido Eu vou pegar mais Coca-Cola Eu não vi direito Que ele pegou Tá assistindo televisão Eu tenho um policial E um boneco Do homogos Ele tá com doritos O zumbi parece que tá rindo muito Cinco minutos depois Vai dormir já Só faltou o bebê aparecer Bem na frente dele Essa é a pior noite Noite 3 Tá arrependido Se eu acordasse e ia ver esse negócio Eu ia pular da janela da minha casa Fred Fred O que é Fred? Eu acho que eu não preciso falar nada O zumbi já esticou o olho Parece que O bebê fez Brotar um bocado de espinho Isso não é um bebê Isso é um bebê possuído Porque é um bebê normal Isso não é Eu acho que ela é a ventilação Tá tentando abrir Velho O bebê vai derrubar a porta Por que que o bebê não se transporta? Tá abrindo Abriu Abriu Se deu de cara com Eu não vou nem falar Deu de cara com o bicho Que mora lá embaixo Tá parecendo um cara de espinho Velho vai aparecendo No zumbi Esse espinho A geladeira sumiu A geladeira ainda tá aí A geladeira virou um portal Ele saiu do mundo do bebê E ela Virou a Fórmula 1 E fugiu Quem não vai fugir Com um negócio desse? Todo mundo tá tranquilo Dormindo O esqueleto do Eter viu O esqueleto do Eter ganha De qualquer um Velho Se nem um hacker Já botou uma mamadeira no bebê Botou normal Essa é a mamadeira sagrada Agora jogou o portal Em cima dele E se transportou Pra sei lá onde O zumbi tá atrás De um cacto Ele ganhou 25 robux E foi esse vídeo Galera Se vocês querem Que eu traga Esse vídeo Aqui que tá aparecendo Na tela Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E fui 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 Tchau 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 Tchau